Olodo, pense em algo sujo, imundo, terrível, é esse ponto, beleza? Perceba, eu coloquei aquela imagem daquele filme que o cara tem várias personalidades, né? Então, o cara é fragmentado, né? Então, são várias consciências numa pessoa só. Pois bem, eu lamentava ter aceitado o conselho de procurar a clínica do Dr. Pink. Então, temos o personagem, o nosso narrador, que é mulherengo, safado, cachorro, pegava a mulher do chefe dele, terrível. E ele contratou um psicólogo, um psiquiatra e tal, o Dr. Pink. Esse Dr. Pink começou a dar conselhos pra ele, ó, você tem que aceitar a tua vida, né? Isso tá certo, blá blá blá, trururú. E aí, ele falou assim, cara, eu não quero um padre, velho, eu não quero isso aqui. E aí, ele foi embora. Não quis mais saber da consulta. Pois bem, o Pink começou a ligar para ele, dizer, ó, tô te esperando hoje, pra nossa próxima sessão. Ele falou assim, não, não tô levando nada. Resumindo, o Pink cobrava futuras consultas, ele não queria mais ir pras consultas, a secretária ligava pra ele, às vezes, então o Pink ligava pra ele, dizendo que ele precisava se hidratar, iam no trabalho dele pra dizer que a consulta foi marcada pra hoje, porque ontem ele não foi, e ele não aguentava mais aquilo. Ele falou assim, cara, arranja outra coisa, velho. Eu quero catar a mulherada, eu quero curtir a mulherada. Eu não quero nem saber de ir lá pra você me dar a lição de moral. E aí, Galatão queria nem saber desse tal de Pink, né? E o Pink falou, cara, a tua consciência é puro lodo. É preciso estirpar, tirar isso de você. Eu preciso que você faça uma regressão na tua infância, ou melhor, na tua adolescência. Ele disse, não, cara, eu não quero nada disso, eu quero curtir a vida. Pois bem, um dia, cara, ele foi dormir e acordou com um buraco, uma mancha de sangue na roupa. Quando ele viu, ele tinha um buraco no peito. Ele não sabia o que era aquilo. Então, ele até pensou aí pro médico, ele lembrou daquele Pink, ele falou assim, cara, não aguento mais me ligar. Eu vou tomar os medicamentos aqui, acabou, não quero saber, tá? Esqueça. Tomou os medicamentos, né? Foi trabalhar e assim por diante. Mas estava se sentindo mal, cansado e demais. Nem saiu com a mulher do chefe. Voltou pra casa, dormiu e no outro dia acordou com uma outra ferida do lado de cá. E não conseguia mais levantar da cama. Enquanto isso, o Pink ligando pra ele, mandando cartas, indo na casa dele. Cara, não conseguia mais ter sossego, velho. Ele estava literalmente definhando, morrendo. Esse cara insistindo, né? E aí chegou uma carta do advogado dele, dizendo assim, olha, você deve tantos mil reais lá, cruzeiro, sei lá, quanto é de dinheiro. E você vai ter que vender a tua própria casa pra pagar o Dr. Pink. E ele não tinha dinheiro mais pro advogado. Estava devendo tudo, não tinha mais força pra levantar, não aguentava mais aquilo, cara. Passava-se um mês e continuava acamado. Foi então que aí, ao seu encontro, surgiu o Pink e ligou pra ele e falou assim, cara, eu nem vou te cobrar os tantos mil reais que você me deve. Só venha pra gente fazer o tratamento. Ele, não, cara, não quero saber, não quero saber. De repente, na sua porta, chega quem? A irmã do nosso narrador. A irmã chega, cara. A irmã que fazia muito tempo que ele não via, junto com uma criança deficiente, torta e feia e sei lá o quê. Surgiram os dois, cara, na porta. E aí, o que você deseja? Cuidado em você. Não quero ninguém, não quero ninguém. Chama um médico e tal. Não. Ela mandou a enfermeira que estava cuidando dele ir embora e disse que ia cuidar dele. Engano. Aquilo se tornou uma prisão, cara. Ele estava preso no próprio quarto, não conseguia sair. Um dia ele se arrastou da cama, tentou fugir do quarto, da casa. Não conseguia, ele não tinha contato com o mundo, cara. Ele estava desesperado e aquela mulher sempre encarando ele. Aquela criança com uma chave no pescoço olhando pra ele. E, cara, que loucura aquilo. Foi então, um quarto de hora depois daquele desespero, apareceu quem no quarto? O próprio Pink. Abriu o pijama de Galateu e com o bisturi, junto com a Epsila, 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 que é a irmã dele, o Pink e a irmã caíram sobre o corpo do nosso Galateu.